E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhar e estamos aí de volta com o Saints Row galera Mais um gameplay aqui no canal e tem um cara muito louco ali já na contramão Bom galera, faz muito tempo que eu não jogo esse game Nossa, o que tá acontecendo aqui cara? Faz muito tempo que eu não jogo esse game E vamos ver se eu consigo fazer um gameplay aí pra vocês Legal, e já tem uns caras aqui que não é da minha gang E eu vou sair no pau daqui, porque eu quero fazer alguma missão Vamos lá Galera, o inscrito ele pediu aí pra mim fazer um gameplay de Saints Row Eu tava com uma vontade de jogar esse game também E eu decidi aí gravar pra vocês verem uma partidinha, vamos lá Deixa eu ver aqui cara, como que faz missão mesmo que eu não lembro Eu acho que é Select Aqui Missions Tá, eu acho que eu tenho que vir aqui ó É só eu seguir aquela coisinha ali ó Vamos lá, vamos ver se eu consigo Tem um monte de lixeiro aqui velho Os caras é tudo inimigo meu, parece que parece um pontinho Ah não, esses caras aqui ó, esses ninjas aqui são inimigo meu Vamos lá Eu tô aqui com o meu Mega Overpower Rocker O cara é muito cabuloso esse cara que eu fiz, ficou muito feio velho, mas tá beleza Ficou feio mas ficou estiloso, vamos lá Deixa eu ver qual que pula aqui Ah tá, nossa tá dando umas travadas velho Tá, é que eu comecei a gravar, tá tudo no máximo gráfico aí pra quem não sabe E eu não lembro se eu gravei no máximo a última vez, eu não lembro se Se tava num gráfico mais razoável Vou pegar um carro cara, que eu tô fazendo a pé, não sei nem o que eu tô fazendo aqui a pé Eu vou roubar um carro desse cara aqui ó Vem aqui mané, vem aqui Aí, seu carro é bonito e tudo mais, eu quero ele pra mim Sai Toma uma bica Aí, vaza do meu carro agora Sai maluco, sai Nossa, a mulher quer Quer bater em mim ainda Vamos lá, vou sair no pau aqui Acelerando que nem um maluco aqui no meio E eu tenho que lembrar qual que é freio de mão, cara, eu não lembro Vou passar por cima de tudo aqui Eu acho que é X, freio de mão é X Pra mim poder dar drifts, né Nossa, como que eu troco essa rádio maldita aqui Isso aqui ó 666 o nome da rádio Nossa Vamos lá Esse cara é muito cabuloso, né E eu fiquei sabendo aí galera, que vai sair o novo Sentis Row aí É, o Sentis Row 4, se eu não me engano Corrijam-me se eu tiver errado E parece que vai ser muito louco, cara Porque o Sentis Row ele foi mais pro lado aí da comédia Da diversão e do humor negro, né Diferente do GTA Que é mais voltado pra Pra uma coisa mais realista assim, vamos dizer Mas beleza, o Sentis Row é muito legal E esse que é o esquema desse game, galera É diversão e dar risada É isso daí Vamos lá Ah galera, esse vídeo aqui eu vou deixar assim mesmo No próximo eu vou tá Eu vou tá dando uma reduzida nos gráficos aí Pra ficar um pouco mais Rodar um pouco mais fluidamente aqui Nossa Tem um tiro pra fora aqui Ai maldito Quem que tirou em mim? Vai tomar um tiro de 12, hein rapaz Isso é só o que nós precisamos Que tipo de coisas nós temos? Tem um pedaço de tiro de 12, sabe Tipo, como se fosse um tiro de 12, né Você tá jogando, certo? Não, eu vou dar uma olhada O cara tá atrás, olha lá Nossa, que maldito Vai tomar tiro Nossa, vai tomar teco Toma Toma Filho da mãe Toma Toma Aí, morreu Não, sai, sai, sai Sai do carro, sai do carro Vamos correr pra cá Seguir o cara ali, ó Se esses caras virem aqui Eu vou meter bala neles Nossa, eu acho que vai vir, velho Ferrou Maldito Vamos vazar daqui Ai Vamos vazar daqui Corre, corre, corre Vai, mané Entra no carro aí Entra no carro Aí Vai, corre, 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 corre Nossa, explodiu Vai, vaza, 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 vaza Vaza Se vir atrás vai tomar, hein Sai, fica aí Fica aí que eu tô com uma 12, rapá Nossa, por que que eu fui dar tiro naqueles caras, velho Beleza, eu acho que agora Não, tá atrás de mim ainda Olha eles aqui, ó Toma Tem que atirar na roda Bateu Beleza Pelo menos dá mais emoção, né, galera Vamos lá Aí, toma, teco Aí, agora eu peguei metralhadora, velho Melhor Nossa, carrega, 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 carrega Olha isso, velho O meu O meu cara, ele é muito, ele é muito mito, cara Aí vai, desce, 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 desce Desce, desce Desce, mané Aí, corre, corre, corre Nossa, o carro passou por cima do maldito Beleza, deixa ele ali Se não vir ninguém aqui, eu não meto bala em ninguém Ah, tem aquela mulher ali, ó Quer morrer? Você tá ficando louca, rapaz? Você também, ó Você pensa que você é quem? Beleza, vamos lá Vamos entrar aqui no carro Rápido Vai, maluco Dirige isso aí, rapaz Vamos vazar daqui que os caras estão metendo bala na gente Aí Nossa, explodiu o posto Receba Vamos lá, então Vai, vai, vai Excelera isso aí Vamos chegar logo na missão Nossa, esse game aqui, ele é muito louco, galera Ele não tem a física Aquela grandeza daqueles gráficos do GTA Mas... Ele é muito divertido, cara Nossa, quem que tá dando tiro na gente agora? A missão é aqui, ó Nossa, o que esse cara tá fazendo, velho? Olha isso Tá, vamos descer Beleza Completamos a missão? Completamos a missão, galera Beleza A gente ganhou uma graninha aí Mais uma graninha E é isso Vamos ver o que tem pra gente fazer aqui agora Deixa eu lembrar Eu quero lembrar um comando Que eu não lembro Ah, esse aqui, ó Tem um comando O que que é ali? Um hospital? Não, o que que é aquilo ali? Tem um comando que eu não lembro O botão que é Tá, agora eu não vou fazer isso Eu quero descobrir qual que é aquele comando maluco Nossa O louco, velho Nossa, eu sou o Hulk Vamos jogar alguém lá embaixo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aí, você mesmo, vai Vamos lá que você vai Você vai nadar um pouquinho, amigo Vamos lá Eu vou mostrar pra você o rio A água tá muito boa hoje E eu tenho uma brincadeira legal pra fazer aqui Que é o bang jump sem corda, cara É muito engraçado Vamos lá Ó, e é divertido Vamos ver se vai funcionar com você, ó Ó, você pega e faz assim, ó Uh! Aí, o bang jump sem corda Ó, que gostoso, ó Pulou na aguinha Geladinha Gostosa Ai, quem que atirou em mim? Polícia Corre Corre, corre, corre Que a polícia tá atrás de mim Pula, pula, pula Pula que não, macaco, vai Nossa, cara Eu não fiz nada O cara que queria pular lá Vamos roubar aquela moto ali, então Vai Vou roubar essa moto aqui Aí Sair no pau agora E quem que já viu uma moto com rádio, cara? Isso que eu Que eu não entendo até hoje No GTA E no Saints Row Mas beleza É isso aí Melhor pra nós, né? Escutar uma musiquinha andando de moto Nossa, o que foi aquilo ali na frente? Vamos lá Sair no pau com a moto aqui Será que dá pra empinar? É, se dá eu não sei Ai Putz Eu dei um mortal aí Beleza Eu quero achar alguma coisa Legal pra se fazer Vamos lá O que que tem? O que que é aquilo ali na frente? Vou pular em cima do carro aqui Tem um negócio aqui, ó Eu não sei o que é Ah, deve ser tráfico de droga Alguma coisa do tipo É, vamos ver Você vai tomar um teco Opa Passa a grana, mané Passa a grana Passa a grana, mané Ô Ô, rapá Você tá ficando maluco? Cadê a polícia? A polícia atira no cara, velho Isso, vai Mata o cara, então Vai Toma o tiro na cabeça Nossa, você é imortal? Aí, vem Aí Toma, teco O cara ali é imortal, velho Vamos fugir daqui Uh Nossa, morri Beleza Consegui matar E vamos fugir daqui Que eu vou morrer, cara Nossa Eu tô no berro já aqui Nossa, o carro passou moendo aqui, ó Saiu arrancando o posto Atropelando pessoas O cara tá doidão, velho Nossa, o que que é isso? Teve um assassinato aqui, ó Nossa Teve um assassinato aqui Infelizmente O cara morreu E vocês podem ver que ele tá inconsciente Porque tá morto Beleza Nossa, sai empurrando Eu só queria saber como que faz pra Ah, é assim Muito engraçado isso, cara Toma aí, senhor Nossa Vamos pegar mais um E Toma na cara Vamos lá Vamos pegar a velinha aqui Toma Chute de corse Vamos lá Aqui mais um Uh Toma a bica Morro na cara Esse esquema é muito legal, cara Esse jogo é muito denso, cara Muito louco isso aqui Vamos ver o que tem Ah, aqui eu acho que dá pra mim comprar, ó Dá pra mim comprar propriedades E Vamos ver Olha lá Ela tem um preço Ela é 6 mil essa propriedade Será que dá pra mim comprar ela? Agora como faz Eu não sei Não é esse botão Ah, aqui, ó Vamos comprar E a gente comprou, cara Nossa, agora a gente tem Uma Uma indústria Não sei o que que é isso aqui Será que vai render uma grana pra mim isso aí? Quem que é o maldito Tá dando tiro no mim? Tá Será que eu consigo entrar lá dentro? Não Não consigo Isso Eu acho que isso aqui vai render alguma coisa pra mim, cara Agora o que? Eu não sei Alguma grana Bom, galera Mas é isso Eu vou ficando aqui com o gameplay de Saints Row Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse game aqui é espetacular Muito legal Muito engraçado E divertido, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa um gostei Se gostaram muito Favoritem o vídeo E se inscrevam no canal, galera Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui! Fui! E aí